Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. É com esse trecho dessa música que está fazendo sucesso em todo o Brasil que eu converso com essa dupla, as coleguinhas, irmãs, maravilhosas Simone e Simária. Você é mais explosiva, você é que fala na cara, você é que gerencia a carreira da dupla, é isso? Exatamente. E ela o que? O que ela faz? Só canta. Pega o dinheiro. Ela bebeu o dinheiro. E tem uma risada gostosa. Uma risada, Marília, maravilhosa, né? Agora Simone, me conta uma coisa, você está aí caladinha. Como é que é trabalhar com a irmã? É ruim não poder xingar a mãe da outra? Porque não pode xingar. Pode, é. A gente briga muito, como é que é? A gente briga. Briga. E quem é que cede assim, não, está certo, eu vou fazer. Você sempre cede. Eu tento ficar um pouco mais na minha. Ela é brava? Antes eu ia muito, batia muito de frente. Ela tem cara de brava. Essa aqui. Não, não sou brava não. É agoniada, Ceará do céu. Ela parece Ceará. Meu irmão Ceará. Eu sempre dou um fora, nunca. É porque a garganta tá... É ressaca de homem. É bom que corta essa parte. Já corre, vamos tomar água aqui para molhar o gogó. A gente está aqui... Agora que vocês estão ganhando muito dinheiro, trabalhando muito, né? Tem que ter alguém para administrar esse dinheiro, a contabilidade. É alguém da família ou não? Quem é que cuida disso? É meu irmão. Seu irmão? Nossa, eu consigo colocar... Aí ele cuida do financeiro inteiro de vocês, né? Cuida. E cuida de vocês. Cuida. Todo mundo vê os buracos que vocês caem, mas não vêem, né? Eu também não vou ver o tal. É o contrário, né? É o contrário. É o contrário. É o contrário. Seu marido é espanhol, né? É espanhol. O senhor é de onde? É a senhora ex. O importante é ter saúde, né? Um beijo ao sear. Não estou falando o Estado, tá, gente? Quem casou primeiro das duas? Na verdade... Eita história. Nós casamos uma vez juntas. As duas se casaram mesmo? Aí eu me separei e vi um chifre desgraçado. Foi traída? Teve alguma coisa? Com cachorro, não tem a ver com ela. Então você era casada? Sim, aí eu tinha uma cachorra. Tá, tinha uma cachorra. E aí, como tudo era meu, né? Casa, tudo meu. Aí... Olha que saco. Eu disse que o meu ver é o seguinte. Vou levar tudo. E você que vai ficar com essa cachorra. E ela pegou, sacou a história e fez uma bela canção. Pode tomar agora é ele. Vem pra cá. Vem de Laura, vem cá. Vem cá, de Laura, vem cá. Ela é japonesa? Ela é o Manabu do Jasper. Ah, ela é japonesa. A gente fica um cearense, baiano, o que que é? Cearense. É um japonês, né? O que vocês podem fazer pra gente agora aqui? Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Chora não, coleguinha! E a sofrência mesmo, viu? Mexe com o coração mesmo. Bate bola, jogo rápido com Simone e Simari aqui no Diferente com a Gabi. Vamos lá? Vamos! Agora, estamos preparadíssimas. Quem quiser começar, preparadas? Vai! Família é? A base de tudo. Realmente é a base de tudo. Sem família a gente não é nada. Uma dupla de irmãos, Sandy e Júnior, Cleiton e Clidir ou Pepe e Nenê? Sandy e Júnior. Pepe e Nenê. Por quê? Pepe e Nenê. Porque joga dura, hein? Joga dura. E os caras que eu adoro. Pior que sogra, só... A tua sogra é legal? A minha sogra é top. Uma espanhola maravilhosa. É, vive longe é bom demais. É só eu uma vez no ano. E a sua sogra? Difícil também, por isso que é boa. Fala aí. Ô, burrão. Fala aí. Deu uma pancada agora, ficou com o braço roxo. Elas são bastante unidas, gente, né? Elas não brigam. Vamos adiante, vamos adiante. Vamos adiante. Pula essa, né? Simone por Simaria. Eu tenho um amor pela minha irmã incondicional, assim. Eu sou apaixonada por ela. Eu vejo e ela só sabe por isso que é coisa que eu sou apaixonada. Ela é um orgulho mesmo. A gente torce muito, assim, pela felicidade. Então faça as pazes, peça desculpa pela pancada que você deu no braço dela. Porque eu tenho ania de falar que ela só tá no soco. Ela só tá no soco. Eu só não te dei um soco que você tá aí. Essa peruca voar. É mesmo lá. Se você tivesse aqui do braço, já tinha tomado os três. Faz as pazes. Vamos terminar agora cantando uma coisa mais de amor. Simone e Simaria um novo sucesso. Vamos lá. Quando a saudade maltratar. Olha a vida da boca que era sua. Duvido você não toma um. Quando vir no rádio um modão. Quando fala da esquina da sua rua. Duvido você não toma um. Quando a saudade...